É o peixe, 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 é o pe O demais vem aí que o bicho vai pegar Vem lá, vem lá Campeão dos Campeões Campeão dos Campeões Campeão dos Campeões Campeão dos Campeões Você acha que a torcida jovem não pesa aqui não? A torcida jovem é o Mundial. E... Corte acerto! A torcida jovem é o Mundial. E a magma de emoção! Chupa a bizarada! Já era a bizarada! Já era! Já me deixou! É dentro do armário! Valeu, Lachios! E aí Aplausos Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?